Olá, sejam bem-vindos ao nosso encontro aqui no Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Nós vamos falar um pouco hoje sobre o método de segurança, segurança jurídica. Eu me chamo Marcos Huberto Maguirre, sou bancário, sou analista do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, trabalho na Unidade Comercial de Varejo, sou doutor em Direito, e hoje eu quero passar umas dicas de segurança para vocês. Nós vamos falar sobre o registrato. É um documento, um sistema do Banco Central do Brasil, existe desde 2014, mas tão pouco conhecido, tão pouco divulgado. Como seu próprio nome já diz, ele é uma mistura de registros com extratos, ou seja, é um extrato de todos os registros da sua vida financeira, que pode ser vinculado aqui no Banco Central. Basicamente, ele é um sistema administrado pelo Banco Central, que permite aos cidadãos terem acesso pela internet de forma rápida e segura, relatórios contendo informações sobre seus relacionamentos com as suas financeiras, suas operações de crédito e operações de câmbio. Qualquer cidadão com CPF ou CNPJ válido poderá utilizar esse sistema, mediante o prévio credenciamento, e esse acesso ao sistema é gratuito. Ele está disponível na internet, na página do Banco Central, atual, todavia também é possível eu acessar tanto pelo meu computador, quanto por dispositivos móveis, tablets ou celulares. Lembrando que, antes de todo esse acesso, eu tenho que registrá-lo. Para pessoas físicas, basta me credenciar previamente uma das opções disponíveis que tem, que seja pelo meu celular, que no caso, se minha instituição financeira é aderente a esse sistema, eu posso fazer o cadastro diretamente nesse aplicativo da minha instituição. Então, o internet banking, que é o site do Banco Central, posso usar meu certificado digital, tem um custo, mas pode fazer, ou por correspondência de forma pessoal numa sede do Banco Central ou uma superintendência regional. Todavia, tanto a questão por correspondência quanto pessoalmente estão suspensos durante o período da pandemia, da Covid. Então, vamos utilizar sempre os canais digitais. O mais acessível para todos é o internet banking. Lembrando que essa questão é a credência celular social disponível para aplicativos da própria instituição financeira, que é credenciada. No caso de algum cliente, pessoa jurídica já possui acesso ao SISBACEN, ele poderá usar o mesmo acesso de senha do SISBACEN para acessar o registrato. O registrato, ele nos consegue enviar da nossa vida financeira quatro tipos de relatórios. Um relatório que seria o primeiro do cadastro de clientes do sistema financeiro, que basicamente seria mostrar todas as informações de relacionamentos de instituições financeiras da pessoa física ou da pessoa jurídica que temos, em relação, seja com relacionamento ativo ou com investimento, seja com conta corrente ou poupança. Essas informações, por uma questão de segurança, de sujeito bancário, não vão informar valores, dados de valores que contêm de investimento ou de movimentação financeira, saldo de contrapregação. Vai apenas informar as instituições que você tem o relacionamento. Também tem o sistema de formação de créditos, ou seja, todo o crédito de valor igual para R$200 vai ser divulgado aqui nessa relação, no sistema de créditos, né? Tanto submetido por uma pessoa física ou pessoa jurídica. Temos o relatório das operações de câmbio de transferências nacionais, pois como todos nós sabemos, qualquer operação de câmbio de compra ou venda de moeda estrangeira, eu tenho que fazer um registro, né? No meu CPF ou no meu CNPJ da minha empresa, para poder daqui a pouco fazer uma divulgação para a Receita Federal. e o SAVPIX, que nesse aqui eu vou saber quantas SAVPIX eu tenho e onde elas estão vinculadas, quais instituições financeiras. Só para lembrar que todas as informações no site registrado não são realizadas de forma em tempo real, todavia, porque é uma defasagem de tempo, não é de um mês, que são as informações que as instituições financeiras disponibilizam para o Banco Central. A ideia do registrado é que você faça uma consulta e se você ver uma instituição que não tenha um relacionamento, ou não se lembre, você possa questionar diretamente. Então, você pega essas informações registradas, você vai na sua instituição que tem dúvida, né? Se o seu financeiro tem algum relacionamento, para saber de onde veio essa informação. Lembrando que, por uma questão de sigilo, as informações são sempre de caráter pessoal. Então, temos que ter todo um cílio, um resguardo dessas informações, para que, nesse caso, a gente apresente para terceiros. Também, nos casos de suspeito ou fraude, informações cobertas, nós temos que procurar a instituição detentora da informação que foi enviada para o registrato. A gente pode criar uma frase de segurança no site da internet, essa frase tem uma... para a gente poder fazer um acesso, né? Para identificar, nós, como cidadão, para dar de 48 horas. Se eu não conseguir realizar em 48 horas essa validação, eu vou ter que criar novamente. Por fim, só para a gente ter um extrato legal, o registrato foi criado para circular 3.728 e foi regulamentado, eram os seus procedimentos, na carta circular 3.680. Era mais ou menos essa dica rápida de segurança para vocês. Peço que vocês acessem o site do Banco Central na parte de cidadania financeira registrato, façam seu cadastro e comecem a acompanhar suas informações financeiras. Era mais ou menos essa a nossa mensagem de hoje. Gostaria apenas de agradecer.